No seu semblante eu vi que tu tá doida pra fuder No seu semblante eu vi que tu tá doida pra fuder Aê, empina, empina a pulha o LG Empina pro DG, empina a pulha o LG Empina pro DG, DJ DG Beme comer gostoso, beme comer gostoso Beme comer gostoso, beme comer gostoso Me dá um copo de leite, me dá um copo de leite Mas vai te dar um copo de leite hoje pra você beber Na primeira vez que eu comi essa menina Eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo ela de barrica Eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo ela de barrica DJ DG, DJ DG, joga na minha boca Me dá um copo de leite Que a missão vai ser cumprida Vou largar de barriga 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 DJ DG, eu te amo Apresento pra você, DJ LLG, porra No seu semblante eu vi que tu tá doida pra fuder No seu semblante eu vi que tu tá doida pra fuder Aê, empina a pulha o LG Empina pro DG, empina pro LLG Empina pro DG DJ DG Vem me comer gostoso Vem me comer gostoso Vem me comer gostoso Vem me comer gostoso Me dá um copo de leite Me dá um copo de leite Hoje pra você beber Na primeira vez que eu comi essa menina Eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo ela de barriga Eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo, eu deixo ela de barriga DJ DJ DG DJ DG DJ DG Joga na minha boca Me dá um copo de leite Que a missão vai ser cumprida Vou largar de barriga 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 DJ DG, eu te amo Vai, vai, vai Ah, ah